Olá, meu amigo, minha amiga, hoje estou recebendo aqui um grande amigo, Sargento Eric, é um prazer, uma honra estar recebendo você aqui. Hoje nós vamos debater e conversar um pouco, na verdade, sobre alguns assuntos, principalmente segurança pública na cidade de Birité. E, para mim, é uma honra estar recebendo você aqui, Sargento. Na verdade, eu que agradeço o convite para a gente aqui, é muito importante passar aqui pelo seu programa. Já vi o seu programa várias vezes, vi algumas personalidades da cidade, pessoas importantes que passaram por aqui. Então, eu que me sinto honrado de estar aqui. Espero contribuir um pouco em relação ao meu trabalho, à área específica que a gente atua aí, e poder ajudar um pouco a esclarecer algumas dúvidas que a população pode ter. Bacana. Com certeza vai acrescentar em muito para toda a comunidade de Birité. Antes de mais nada, Eric, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco sobre o trabalho do Proerte, tendo em vista que você, há bastante tempo, já está à frente do trabalho no Proerte, em Birité. Tá. Isso é tranquilo de falar, né? São muitos anos, então fica fácil de falar sobre isso aí. Bom, eu cheguei em Birité de 2004 para 2005, e aí, em 2008, iniciei a trajetória no Proerte. O Proerte, para quem não conhece ou não ouviu falar ainda, é um programa educacional de resistência às drogas. É um programa executado e elaborado pela Polícia Militar de Minas Gerais. Já desde 1992, está em Minas Gerais. E em Birité, antes mesmo que eu iniciasse esse trabalho, nós tínhamos outros militares que faziam esse trabalho. Então, eu simplesmente dei uma continuidade. Fiquei muito tempo, mas para que todos possam entender, esse é um trabalho que é desenvolvido com crianças e adolescentes no ambiente escolar. A Polícia Militar aproveitou minha formação, que eu sou pedagogo também, e aí me convidou a fazer o curso, porque mesmo eu tendo a formação de pedagogo, é necessário um curso específico para atuar na área, ou seja, ter conhecimento sobre assuntos voltados para drogas, como lidar com crianças e adolescentes. Então, eu fiz o curso. Assim que concluí o curso, retornei para a Birité. E aí, o primeiro passo é ir até a Secretaria de Educação, apresentar a proposta. Depois, a gente, assim que aceita, a gente vai para o ambiente escolar, conversa com a direção da escola. E também, assim que a gente tem o aval da direção, aí sim, nós iniciamos o trabalho. O PROERD, ele pode ser executado no primeiro e no segundo semestre, feito com alunos do quinto e do nono ano. Só que, com o passar do tempo e observando também as necessidades e aonde as drogas têm atuado, a Polícia Militar desenvolveu o PROERD para os pais e o currículo infantil também. Então, hoje tem uma abrangência muito maior, devido à necessidade que a gente tem hoje, atualmente, no combate às drogas. Então, tive aí 12 anos dentro do município, trabalhei em todas as escolas municipais, todas as escolas estaduais dentro de Birité. Aí, por isso que o pessoal já conhece, às vezes, o nosso nome aí e reconhece a gente na rua. Já tem 12 anos, então, hoje, praticamente, meus alunos aí, muitos, graças a Deus, trabalhando, entrando para a polícia, ou então em outras profissões também, conseguimos, acredito, dentro desse programa aí, ajudar bastante adolescentes, bastante pais também, porque a gente contribui um pouco nessa formação aí. E esse é o objetivo, fazer com que aquela criança e aquele adolescente comecem a compreender os perigos e os riscos do uso de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, e aí não venha dar trabalho ou problema, seja no ambiente familiar ou mesmo na rua, no meio social. E, graças a Deus, acho que a gente conseguiu cumprir bem a missão. Bacana, e com certeza. Inclusive, a minha filha também já foi aluna sua. Sim. Agora, outra coisa, Eric, você consegue mensurar a quantidade de alunos que teve formação no ProERD e consegue ver hoje esses alunos e eles tendo um grande resultado após fazer esses cursos aí do ProERD? Bom, eu sei que somente... Porque na época era somente eu que tinha o curso do ProERD. Hoje, atualmente, só para o pessoal já entender, nós temos mais o Cabo Gilson, que já está realizando o ProERD, inclusive agora, atualmente, voltou, né? Devido à pandemia, tivemos que fazer algumas adaptações, mas agora está voltando à normalidade. Tinha a Sinara e agora está vindo mais um militar, então nós vamos ter ao todo de dois a três militares executando o ProERD. Eu não estou fazendo em virtude da minha formação de sargento, e aí foi me dada uma nova missão. Então já estou executando essa nova missão. Mas sempre acompanho, sempre estou junto com os meninos, sempre que tenho a necessidade, às vezes, de fazer uma palestra, a gente está junto. Eu, nos meus 12 anos de trabalho do ProERD, tive aproximadamente de nove mil a dez mil alunos que nós formamos. Eles são devidamente cadastrados no banco de dados que é passado para a nossa sessão dentro da polícia que é responsável e a gente sempre procura estar acompanhando, sempre estar próximo do aluno aí. Eu tive a oportunidade de ter várias experiências positivas e negativas sobre isso aí. Por quê? Porque nós ficamos ali durante um período dentro de sala, nas escolas. Sabe, sabe, de conviver comigo é o seguinte, eu fiquei ali três meses e adolescentes, jovens, eu fico às vezes durante uma vida presenciando, vivenciando uso abusivo de drogas listas e ilícitas, então é difícil a gente combater. Acredito que graças a Deus muitos eu consegui alcançar, mas infelizmente tiveram aqueles também que a gente sabe que não teve jeito, acabaram se perdendo. Tive o prazer já de participar de formaturas de alunos que me convidaram mesmo depois de muitos anos, porque quando eu inicio o trabalho eles estão na faixa etária de 10, 11 anos. Então hoje em dia eu tenho alunos que já estão com 22, 23 anos, então já tive essa honra de participar de formaturas, alunos que estão para a faculdade, alunos que trabalham, constituíram família e seguiram suas vidas. Mas infelizmente já tive desgosto de abordar em locais que a gente sabe que fazem uso de drogas, prender. Já passei por essa situação que é constrangedora e é difícil porque você está ali, você passa a informação, você instrui, você faz o seu melhor ali para eles e com todos, não tem diferença para nenhum. Mas é aquilo, cabe cada um fazer a sua escolha. E aí cada um fez a sua, mas graças a Deus tive mais alegrias do que desgosto. E pelo que eu tenho acompanhado, hoje a rede social facilita muito esse contato, muitos estão bem, muitos conseguiram trilhar um caminho melhor. Não digo que foi especificamente por causa do ProEjo, longe disso, mas eu sei que a minha cota de contribuição está ali. Os pais são fundamentais dentro desse processo, a escola é fundamental, tudo que o serviço público pode fazer também é fundamental, por isso tem essa importância. Então a gente faz o que pode, o que está ao nosso alcance. mas tem coisas que infelizmente ultrapassam a nossa alçada, mas de longe a gente está sempre acompanhando e vendo o que deu de resultado. Bacana, isso é muito essencial, na verdade isso é essencial, ver o resultado positivo. Infelizmente, tem situações, como você falou mesmo, que infelizmente algumas pessoas têm as suas escolhas, então não tem como a gente escolher para outros, cada um tem as suas escolhas. Agora Eric, sobre a segurança pública em Birité, como você vê a segurança pública hoje? você acha que o papel da PM hoje, da Polícia Civil também, você acha que está surtindo efeito no combate às drogas, aos crimes, na verdade, os crimes próprios em si? Inclusive, eu particularmente tenho recebido algumas denúncias de pessoas falando sobre usuários de droga frente às suas casas, que isso tem trazido um certo constrangimento para eles, e eu queria que você falasse um pouco como está aí, como você vê hoje a segurança pública no nosso município. Ok, é o seguinte, eu vejo que nós somos cumpridores da lei, a segurança pública, quando eu falo segurança pública, eu estou falando de polícia civil, polícia militar, demais órgãos, que fazem parte do sistema de segurança pública. Especificamente em Birité, os nossos números que a gente tem de ocorrência, para que o pessoal saiba aí, as ocorrências, as apreensões, todos os números são devidamente registrados, cadastrados, e aí a gente tem sempre que fazer esse levantamento quase que trimestral, anual, semestral também. Números têm diminuído bastante, crimes violentos, o que eu chamo de crimes violentos? São aqueles crimes ali que trazem transtorno para o meio social, então você pode citar ali o roubo, o homicídio, são crimes violentos, esses números têm diminuído, contudo, o que dificulta muitas vezes o nosso trabalho, mesmo com o nosso esforço, dedicação, são duas coisas que eu posso citar que são primordiais, a legislação, a legislação infelizmente, ela muitas vezes não é firme e rígida como nós gostaríamos que fosse, eu acho que essa é a sensação que todos nós temos hoje em dia, quem acompanha os jornais não sabe do que eu estou falando, então se a gente tivesse uma legislação que fosse mais firme com aqueles que estão à margem da lei, então eu acredito que seria diferente o nosso resultado, o nosso trabalho teria maior efetividade do que tem, e segundo ponto é uma questão de população, a população ela tem que compreender o seu papel também desse cenário, ela faz parte da segurança pública também, a própria constituição fala isso, eu tenho a obrigação de atuar ao ver um delito acontecendo, você não tem essa obrigação, mas você pode atuar também, eu tenho que dar a voz de prisão, é minha obrigação quanto militar que a constituição me fala, mas você quanto cidadão também, você pode dar a voz de prisão, só que você não é obrigado a fazer isso, mas eu não estou falando para o pessoal sair prendendo todo mundo e fazer isso não, de forma alguma, é uma compreensão de que, nós temos que começar a entender que quando eu estou na minha rua, eu tenho meu lar, minha casa, na minha rua, eu sei que está começando a criar uma movimentação, um ponto de droga, gente, ah não, mas eles estão lá, eu estou aqui na minha casa, não vai acontecer nada comigo, não pode pensar dessa forma, porque daqui a pouco é uma bala perdida para entrar dentro da sua casa, aí pronto, aí você vai querer mexer, porque aí ele te afetou, agora enquanto não está te afetando, ah não, eles fumam para lá, eu fico para cá, então se for assim dessa forma, nesse individualismo, fica difícil, tem pessoas que tem receio, a gente entende muitas vezes isso da denúncia, e hoje nós temos mecanismos para fazer e efetuar essa denúncia, o Disque 181 é um exemplo disso, ele não pede seu nome, não pede seus dados, tem uma informação sua, você tem que ligar, passar a informação, a polícia, vai ser gerado um protocolo, o policial militar, ele pega esse número, vai lá, averigua, vai fazer um serviço de averiguação, e tem que dar resposta, porque aí quando você entrar no sistema, porque você vai ter um código desse número que foi gerado, você vai poder acompanhar o que foi feito, e a polícia vai te dar essa resposta, olha, de acordo com o que você, com a sua denúncia, os militares tiveram do local, fizeram abordagens, enfim, tem umas formas de chegar lá e fazer essa denúncia, mas a população tem que contribuir, porque por mais que a polícia militar hoje, ela se esforce, sozinha ela não dá conta, é a realidade, a gente tem que ser franco, sozinhos, nós não vamos conseguir chegar, mas com a ajuda da população, aí sim, e não achem, e não comecem a ter a percepção de que tudo é normal, isso é errado, 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 certo é certo, e ponto final, gente, ah, tá fumando só uma droguinha ali, não, só um negócio, é um absurdo, e isso não pode acontecer, porque aí, cai dentro da normalidade, pronto, acabou, daqui a um dia tá entrando pra dentro da sua casa, daqui a um dia tá contaminando seu filho, seu sobrinho, seu parente, aí é hora de ficar preocupado, não, não vamos deixar, é prevenção, é igual o ProEG, nós trabalhamos com a prevenção, eu tô lá com as crianças, antes que elas se envolvam e entrem pro crime, eu já tô trabalhando com elas, pra elas entenderem o que vai acontecer com elas, saber quais são os perigos e os riscos, então nós da Polícia Militar temos várias formas de atuação, utilizamos motos, utilizamos carros, tem a base comunitária, hoje, patrulha de violência doméstica, em várias vertentes, hoje, nós estamos atuando, no combate contra pedofilia, contra a mulher, né, questão de agressão à mulher, temos patrulhas específicas, patrulha escolar, além do ProERD, então nós temos uma gama de serviços que são ofertados, mas que temos que trabalhar junto com a população, e a população tem que entender isso, eu posso dizer que é cultural, não sei o motivo, mas é cultural, eu fiquei um ano trabalhando em Betim, tive a experiência de ficar fora de militar um ano, executando serviço de rua em Betim, Reinaldo, se você vê como o militar é recebido em determinadas ocorrências na cidade de Betim, e como era em Birité, você vê que é cultural, e não entra na minha cabeça o porquê, muitas vezes, desse ranço, dessa forma de olhar meio torto para o militar que está indo atender uma oponência, quantas e quantas vezes fazemos ações sociais, doamos, colaboramos, fazemos diversos serviços para a sociedade, e mesmo assim, ainda encontramos resistência, as pessoas têm, às vezes, uma dificuldade de entender que a segurança pública ou militar, quando ele chega em determinado local que tem que efetuar uma abordagem, que às vezes o pessoal acha que é um constrangimento, mas se você for parar para analisar, aquilo que o militar está fazendo é para a própria segurança daquela pessoa, porque às vezes você está em um ambiente, você com a sua família, difícil de acontecer isso também, porque quando você está em um ambiente familiar, dificilmente você vai encontrar pessoas que estejam ali para praticar o ato ilícito, mas às vezes, vamos colocar o exemplo aí, um lugar que é ermo, um lugar que tem já uma cultura, já é recorrente, então a gente chega nesse lugar para efetuar a abordagem, aquelas pessoas que estão lá têm que se sentir seguras, porque se eu encontrar algo de errado, eu vou tomar providência e se eu não encontrar, beleza, segue a vida, então é assim que a população tem que ver. Ah, vai fazer a blitz, aí toma raiva de nós na blitz, muito cara de blitz, a gente tem feito muitas operações em virtude disso aí, não é só por questão de arrecadação, não, é porque a pessoa tem que entender que quando ela está com o pneu careca e ela está transitando, a hora que ela tem que fazer um freio brusco, de forma brusca ali, ou fazer uma curva, mas qual o risco do carro capotar, do carro desviado, perder o controle, causar um acidente, causar uma morte, então a gente tem que evitar isso, não é necessariamente aplicar a multa à medida administrativa, eu, a maioria das pessoas me conhecem, sabe que a vida toda eu fiquei no ProEge, eu não me sinto à vontade quando eu tenho que tomar uma medida dessa, mas tem momentos, tem situações que é necessário e tem muita gente que abusa ainda, abusa, posso dar a experiência de ontem rapidamente, ontem eu trabalho na base do centro de Ibirité, nós tivemos duas motocicletas envolvidas no acidente, uma colidiu na outra, beleza, como é que nós fomos lá para ver se primeiramente todo mundo tinha machucado, tudo tranquilo, as motocicletas todas em dia, até aí tudo bem, como é que você vai pedir documento, é um inabilitado, o outro sem carteira de moto, sem estar portando habilitação, como que eu vou ajudar? Sintomas de embriaguez, um deles, então quer dizer, passando na frente da nossa viatura, da base, então o pessoal tem que entender também que facilitar demais, aí acaba que vira, não sei se a palavra ofensa, mas pô, é um muito desrespeito, a gente está ali é para ajudar, o primeiro entendimento que a pessoa, o cidadão tem que ter, o policial militar está para ajudar, ele quer colaborar, e se ele cometer algum ato errado, também tem uns meios que a população pode procurar os seus direitos, que a gente também não defende, a gente sabe, toda empresa tem os bons e os maus funcionários, fato, então se o militar chegou, e aí abusou, fez algo para mais, dessa forma, a população, o cidadão também tem aonde ir recorrer do seu direito, sem problema algum, então a gente tem que ter essa harmonia, população, polícia militar, vocês podem ter certeza, se isso acontecer, nossos índices vão cada vez mais diminuir, e só voltando a sua pergunta, os nossos índices estão sempre diminuindo, em virtude de diversas operações e abordagens que nós estamos fazendo, aí a sensação de segurança, acredito que tem melhorado um pouco para a população. Bacana, agora é essencial essa questão da pessoa abrir um boletim de conheça, né Eric? Porque é através do boletim de ocorrência que a polícia consegue fazer o mapeamento das áreas de risco, consegue mandar inclusive uma base móvel da PM para esses lugares mais... É, se o pessoal observar bem, as bases móveis nossas, elas foram instaladas em locais onde há grande fluxo de pessoas e onde existe um índice de crimes, aí são furtos diversos, então se colocou nesse local para amenizar isso aí, e foi o que aconteceu. a nossa base mesmo da área central ali, se você perguntar aos comerciantes, as pessoas que estão lhe fazendo compra, elas vão falar e vão passar, não, realmente é que agora está mais tranquilo. A pessoa se sente tranquila. Isso aí, gente, está implícito, você está circulando, você está andando. Se você vê que tem alguém te perseguindo, andando atrás de você, você tem essa percepção, mas você vê uma base da polícia, vem falar que você não fica tranquilo, não dá uma sensação diferenciada, então a pessoa, às vezes, né? Então essa é a intenção também. Então os nossos números têm diminuído, a importância do BO, igual você está citando aí, igual eu falei, existe o pessoal da estatística, peraí, se eu tenho cinco BOs nessa rua, por determinado delito, vão para pedir para a viatura fazer mais presença ali, passar ali, ver o que está acontecendo, abordar, aquelas pessoas que são suspeitas. Deixa eu te dar um exemplo clássico disso aí. Até um tempo atrás, nós tínhamos várias pessoas sendo assaltadas nos pontos de ônibus durante o período de cinco e meia às sete horas da manhã, ou seja, horário que a maioria da população está indo para o ônibus pegar o seu transporte para ir trabalhar. Aí o cara pegava a moto, colocava o garupeiro, passava e fazia a limpa nos pontos de ônibus. O que foi feito imediatamente assim que a polícia militar percebeu que aconteceu isso? Mudou o horário dos militares, a escala foi mudada para que os militares estivessem fazendo presença nesses locais, não só para trazer a sensação de segurança, para evitar também os roubos, mas que fizesse a prisão e foi o que aconteceu. Assim que nós efetuamos a prisão do cidadão que tinha as características tudo direitinho, acabou, diminuiu. Mas isso diminuiu por quê? Foram feitas as ocorrências, nós vimos a necessidade e atuamos naquilo que precisava. Então é importante sim fazer a ocorrência, não se furte de fazer a ocorrência, mas seja preventivo. se você sabe que aquele local que você vai passar é um local mais escuro, é um local ermo, evite passar por lá, peça a prefeitura para tomar as providências ali naquele local para que não aconteça isso aí. Mas é importante que todos façam o registro da ocorrência se sentir necessário. Bacana, você acha que falta alguma parte de políticas públicas na cidade voltado mais para essa área de segurança pública? A polícia militar ela sempre trabalha em parceria com os órgãos públicos públicos também. Então esse exemplo que eu dei. Ah, nós estamos precisando de uma capina. Então a gente dá aquela motivação e pede, solicita, faz o ofício quando é necessário. Ah, então a polícia militar faz o... Também, também. Não é... Olha pra você ver. Podemos fazer, mas não é a nossa atribuição. Lembrando disso, não é a nossa atribuição. A população viu aquilo ali, por que nós temos vereadores? Fica a dica. Que também não é só isso o trabalho do vereador, mas uma das funções. Então, por exemplo, a gente sabe que tem um local que está com iluminação, o CEMIG, vamos tomar providência. Ah, não, o lugar está cheio de mata ali, pode ter alguém escondido ali, vamos fazer uma limpeza naquele local, vamos limpar. E muitas vezes também tem locais que são privados, a prefeitura, eu sei que ela não pode entrar, que ela não pode fazer o trabalho, que a gente sabe disso, mas então cabe à população solicitar isso aí para que os outros órgãos também funcionem. O que eu canso de falar na base com o pessoal que vai fazer a ocorrência, o boletim de ocorrência, ele é o início de um processo, você vai pegar ele e vai dar prosseguimento, porque senão vai ser só mais um papel que você vai ter dentro de casa e não vai te jantar nada. Então é importante, fez o BO, dá prosseguimento a ele aí. Aí sim vai ter a finalidade, a funcionalidade dele, a efetividade dele. A gente tem que ficar atento. Agora, Eric, uma outra coisa também, hoje em dia a gente vê que a imprensa, ela tenta de, assim, fazer com que a população fique contra os trabalhos da polícia militar. inclusive tem gente que fica com receio de polícia exatamente porque fala assim, ah, lá vem os milicianos. Eu acho que a imprensa hoje em dia, eu não sei, eu queria saber a sua opinião, porque eu também não posso dar o meu parecer, mas assim, eu queria saber de você, como você vê hoje a imprensa brasileira em comparação aí com a polícia militar, qual o papel da imprensa, o que ela tem feito aí em razão da polícia militar. Só a polícia militar, a polícia civil, toda a polícia militar. Segurança pública, de modo geral. Bom, primeira coisa, a imprensa é fundamental. Eu acho que a imprensa tem um papel muito relevante, que é levar a informação. A questão é como ela está levando e a maneira como ela está transmitindo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você é repórter, você sabe muito bem disso. Porque você pode noticiar um fato de diversas formas, de diversas maneiras. E aí vai gerar uma série de impressões e de conclusões sobre determinado fato. E aí que está o perigo de às vezes estar induzindo grande parte da população a acreditar numa notícia que muitas das vezes não está fidedigna ao que aconteceu. Então a gente tem essa preocupação. Tanto nós, militares, na hora de transmitir uma informação. Quando nos é solicitado, porque muitas das vezes nem é. Então, a imprensa hoje, eu não sei o motivo, mas só faça uma experiência. assista ao jornal. Qualquer um que for do seu agrado. Tire todas as notícias que envolvam segurança. Vê o que vai sobrar do jornal. 70, 80% somos nós que produzimos a informação para quem assiste ali o entretenimento, o jornal. Então a gente sabe da importância e do cuidado que temos que ter em determinadas ocorrências e em determinadas informações. Só que, é como eu disse, a forma como é levada essa informação para o telespectador gera às vezes desconfiança do nosso trabalho, gera às vezes a dúvida da ide... Como é que fala que a palavra é difícil? Não. Ideonidade? Ideonidade do militar. Então a pessoa já passa a olhar o militar com descrédito. Fala, não sei se eu posso recorrer a ele, se eu posso... E muitas das vezes, já cansei de ver isso, pessoas criticando a ação de policiais que nem são de Minas. mas por verem a ação de outros militares, falam, olha lá como é que a polícia, olha o que a polícia faz, olha como que ela é. E às vezes não é assim. Pessoas questionam, às vezes, o nosso modo operacional de agir, mas não estão lá na hora da realidade, dos fatos. Sabe, Reinaldo, é importante, eu queria que todo mundo tivesse a experiência de estar dentro de uma viatura e de ser comunicado no rádio, ele, olha, suspeito, armado, em tal, tal lugar. E na hora que você chega no local, dentro da viatura, de longe, você bate o olho, e você vê todas as características e pode ser aquela pessoa. E aí? Você está com a arma, a pessoa também pode estar com a arma a qualquer momento para atirar em você. Então, não é fácil o nosso serviço, não é simples, mas treinamos todos os dias para conseguir chegar no que a população merece, que é um serviço de qualidade. Só que muitas das vezes em nossas ações, aí que vem a imprensa, vem falando que, ó, usou de força excessiva, deu tiro, tacou bomba, mas e a necessidade? Houve, porque tem determinados confrontos que nós podemos ver que a pessoa só vê isso, que a polícia teve que agir e tal, mas ela não vê que tinha 5 mil pessoas contra 50 nós. Ela não compreende que se nós não fizéssemos essa, tomássemos essa medida, nós iríamos ser devastados. E nós somos a melhor polícia do Brasil hoje? É por causa disso, porque trabalhamos preventivamente, mas nós que precisamos agir, agimos com firmeza, mas tudo buscando ser dentro da legalidade. E volto a repetir, quando uma ação é considerada ilegal por parte da população ou de quem for atingido, também tem os meios de buscar. E a imprensa, infelizmente, muitas vezes noticia algo que não condiz com a realidade. Ah, o militar matou. Não, eu não tive a intenção de matar. A gente atirou realmente, mas a intenção não era matar, era cessar a ação que ele estava fazendo, o que ele poderia fazer contra a minha vida. mas quando você fala matou, qual que é a sensação que fica? Pô, o policial quis matar aquela pessoa. Sabe? Então, são palavras, são formas de colocação de uma reportagem que destroem tudo o que é feito. E muitas das vezes com muito suor, muito trabalho e muita dedicação, mas aí leva uma conotação diferente. Mas, a gente sabe da importância da imprensa e a gente não descarta isso. Mas que ela tem que ser coerente com o fato, isso é verdade. Isso é verdade. Principalmente, essa questão de manipulação midiática é assustadora, né, Eric? E aqui, inclusive, eu tenho uma situação uma vez, eu trabalhando numa imprensa da vida aí e teve um fato de uma empresa que estava tendo um desvio de conduta dos empresários lá. Aí, quando foi feito o levantamento de todas as denúncias que podia, depois já estava programado para mostrar para todo mundo ver e fazer as ações necessárias, o que aconteceu? Os diretores da empresa foram até essa imprensa, conversaram com a diretoria, a diretoria chegou, ligou lá embaixo e falou assim, tem que pagar com essas fitas todas, acabar tudo aí, porque, infelizmente, os bastidores, ela é muito complicada, né, Eric? É muito complicado. Agora, que a polícia, realmente, ela precisa de, ela merece ser respeitada pelo fato do seguinte, quando a polícia está agindo, ela está agindo não é por causa de você, não é o sargento Eric que está lá defendendo a vida dele, está defendendo a vida de toda a população. Eu penso dessa forma. Inclusive, no meu curso de direito, tem muito policial. Então, assim, no meu curso era policial civil, policial militar, estava todo mundo lá estudando direito na época também comigo. e uma vez, eu conversando com o sargento da Rotam, ele falou, eu perguntei ele uma vez, assim, cara, qual a situação mais complicada que você teve numa ação que você esteve à frente? Ele falou comigo que teve uma vez em Venda Nova, ele estava tendo uma denúncia lá de tiroteio e tal, quando ele foi lá, aí veio uma, ele viu que tinha uma pessoa para atirar nele, ele foi, atirou para se defender e matou essa pessoa. Só que quando ele foi ver lá, era o quê? é uma adolescente, tinha 16 anos de idade, aí dizer que isso aí para ele foi uma coisa muito ruim para ele. Então, na verdade, a polícia, ela está lá e ela enfrenta muita coisa e as pessoas não conseguem enxergar o dia a dia de um policial militar. Eu acho que, inclusive, eu acho que falta isso, inclusive, a transparência pela própria polícia militar dos trabalhos que realizam. Tem emissora aí que mostra os bastidores da polícia militar, mostra a rota lá rodando, fazendo serviço. Eu acho que isso é interessante ter mais trabalhos assim para que as pessoas possam ver de perto e sentir um pouco na pele o que um policial militar passa dentro de uma viatura. Isso aí gira muito em torno, como eu te disse, muitas vezes é cultural e é questão de entendimento e interpretação das pessoas. Se ela for se deixar levar pelo que é noticiado, pode ser tendencioso e ela pode ter uma conclusão precipitada. Agora, se ela for uma pessoa que analisa não só aquilo ali, mas o todo, contextualiza toda a situação, ela pode ter uma interpretação diferente e um olhar diferente, igual a situação que você acabou de dizer. Agora, você imagina, pegando o gancho que você falou, como que fica a cabeça desse militar? Alvejando um adolescente e ele na óbito. Porque muitas vezes as pessoas não lembram disso, não, mas às vezes o filho dele tem essa idade, o sobrinho dele tem essa idade. E como é que fica a cabeça desse militar? Ou todo mundo acha que é tranquilo, vocês são treinados, somos treinados, mas não é simples. Você ter que sacar a arma, apontar para uma pessoa e saber que você vai tirar a vida daquela pessoa ali. E que você tem que fazer isso, porque senão é a sua que vai embora. E aí os seus vão ficar chorando. Então, assim, é um trabalho difícil, é um trabalho complicado. A gente não está aqui pedindo, como é que eu posso dizer, para que eu... Não, de forma alguma, mas para que as pessoas compreendam o quão complexo é e que na hora que for tirar as suas conclusões, tentem olhar o contexto do que está acontecendo. para aí sim ver e tirar as suas conclusões. Se foi precipitado, se não foi, se está certo, se está errado, beleza. Mas olhem o todo, não se prendam apenas naquilo ali, naquele pedaço que foi mostrado, porque tem uma história por detrás daquilo ali. É verdade, manipulação, tem que tomar muito cuidado com manipulação, porque como o sargento mesmo falou aqui, é fácil uma imprensa manipular, diferenciar de tudo aquilo que está falando ali, que é a verdade dos fatos e a pessoa cair nesse erro muito perigoso. Agora, Eric, saindo um pouco dessa parte de segurança pública, vamos agora para a parte de política, que é uma parte muito interessante, é pesada, e muito interessante, muito importante também para a população, porque querendo ou não, a segurança pública envolve política. A política precisa, para ter uma segurança pública bem afínca no seu trabalho, tem que ter uma parte da política pública, tem que ter, igual você falou, tem que ter a capina, tem que ter a luz funcionando direitinho, tem que ter a rua, enfim, tem todo um trabalho político que é importante para ter uma segurança pública mais efetiva. Agora, sobre a política. Recentemente, foi organizado, você esteve à frente aí, do Direita Minas em Birité, não é isso? Primeiro Encontro Conservador de Birité. Fala um pouco para a gente qual o objetivo desse encontro. Bom, na verdade, agora, como você falou, agora é o Eric falando, não o Sargento Eric. Eu estou à frente da coordenação Direita Minas e Birité. O Direita Minas, ele surgiu entre 2015 e 2016, com o atual, hoje, deputado federal Juno Amaral, deputado estadual Bruno Engler e o vereador Nicolas Ferreiro. Eles são aqueles percussores ali que deram início ao trabalho do Direito a Minas em Minas Gerais. E naquela época, o que se via era a revolta com muitas coisas erradas, com determinados comportamentos que não condizem no meio social. Então, eles se revoltaram com aquilo ali, vendo o que estava acontecendo naquele cenário político, e aí, falaram, não, tem que ter alguma forma da gente combater. Essa corrupção não pode estar presente aqui no nosso dia a dia. Isso aqui está corrompendo nossos jovens, nossos adolescentes, nossas famílias. Então, o conservadorismo é a base do Direita Minas, preservação de princípios e valores que a gente tem e que a gente vê que hoje em dia, aos poucos, estão se perdendo. Questão de respeito, questão de disciplina, Deus, família. Então, a gente quer preservar isso aí. A gente quer conservar esses valores, esses princípios que julgamos serem necessários para o bom convívio, para a nossa evolução, para o nosso dia a dia. E aí, quando foi no ano de 2018, 2019, o Júnior, conversando com ele, ele era militar, então, eu já estive junto com ele, ombreando aí na polícia, mas depois ele virou político, mas mantivemos o contato e aí ele falou, ele falou, que seria bom que a cidade tivesse alguém à frente e conduzisse. E aí, beleza, procurei me informar, saber como que era o conservadorismo, quais são as bandeiras, o que que defendia, como que é. Eu falei, bacana, vamos procurar isso aí. E aí, também compreender um pouco do contexto histórico e cultural da cidade de Birité. É uma cidade de 9, 59 anos, que vem aí de várias gestões e que a gente vê que, infelizmente, não tivemos a evolução tão esperada e necessária para a cidade. Essa que é a realidade hoje. Eu tive a oportunidade de participar de duas eleições, em 2016 e em 2020, agora, na candidatura de vereador, então, a gente entrou mesmo ali nesse ciclo e compreendeu um pouco de como que funciona esse sistema, de como que a banda toca dentro da cidade. Sabe? Então, assim, acredito que hoje a necessidade de fazer esse primeiro encontro é para justamente começar a esclarecer um pouco para aquelas pessoas que tinham dúvidas, aquelas que gostariam de saber e conhecer um pouco do que é o conservadorismo, do que essa direita Minas está trazendo. Então, a gente fez aí no dia 25 de março, foi lá na Fazenda Viganó, o primeiro encontro conservador. Eu tive com convidados o deputado federal Júnior Amaral, deputado federal Alê Silva, deputado estadual Bartô, o jogador de vôlei Maurício também teve e a ativista Dai foram os nossos convidados de honra lá para falar um pouco para mais de 100 pessoas que estavam lá. E correu tudo muito bacana, acredito que a mensagem foi passada. A gente agora tem um grupo estabelecido dentro da cidade de Ibirité, esse grupo não faz parte da gestão passada nem da gestão atual, que é um dos primeiros, como é que eu posso dizer, requisitos para a gente estar ali e não é questão assim de crítica a um ou crítica a outro, não. É porque a gente acredita que o movimento conservador não pode estar alinhado com quem estava lá que queria se perpetuar no poder e com quem está, mas aí numa situação já crítica, que criou-se uma expectativa muito grande e que foi frustrada do nosso ponto de vista. Então ali são pessoas que não fazem parte de gestão política nenhuma e que estão abraçando essa causa, esse movimento e que a gente tem certeza que dentro do município temos mais pessoas que se identificam com essas pautas e que podem colaborar também e de fato fazer com que Ibirité tenha a evolução tão necessária e esperada. Porque é um absurdo a gente estar ali na região metropolitana e assistir cidades à nossa volta tendo grandes evoluções, prosperando em diversos aspectos, em diversas áreas e nós ali estagnados. Nós ali nos contentando com pouco, sendo que temos potencial para muito mais do que isso e pessoas dentro do município capazes de fazer isso. Não, eu não vou nem colocar Betinho em contagem que anos luz pelo que estão desenvolvendo, pelo que estão fazendo. Mas aí próximo de lá nós gostamos de Estão Sazedo e outras cidades ali também. Então assim, a gente acredita que o movimento conservador ele vem, ele quer, mas ele não entra. É claro que, como é que eu posso te dizer, a política faz parte, igual você falou, de tudo. Então acaba que a política também vai estar ali. Mas o foco do movimento é preservar valores e princípios. Aqueles que são conservadores estejam conosco nessa caminhada para que a gente não perca a essência da coisa. Porque é muito triste você ter que assistir um adolescente com... como é que eu posso dizer? Daqui uns dias tem que frequentar um banheiro unissex. Onde nós estamos parando? A sua filha entrar dentro do banheiro e de repente tem um homem entrando lá dentro também. Sabe? A linguagem neutra. Todes. O que é isso? Da onde está surgindo essas coisas? A favor do aborto. Sabe? Então são pautas que a gente acredita que são relevantes. Peraí. Eu estou aqui porque a minha mãe não me abortou. Você está aqui por causa disso e demais. E as pessoas que defendem essas pautas estão aqui por quê? Né? Então assim a gente tem que pensar um pouco nisso aí. A gente tem que evoluir um pouco a nossa mente e a gente quer preservar isso dentro da cidade. Tem que balançar essas bandeiras aqui dentro. Sabe? É inadmissível a maior empresa da cidade ser uma prefeitura. Como que te fazem? Sabe? Então são algumas coisas que são discutíveis algumas coisas que a gente tem que começar a prestar atenção começar a observar melhor. Você acha que a parte dele pode vir a terceira via? Olha, eu não sei se daqui sai a terceira via mas a gente quer com certeza apoiar ou ter nomes que de fato não vão abrir mão da postura e da conduta por qualquer coisa. Seja por dinheiro seja por... Aí a gente esbarra naquela questão cultural não só do candidato mas da população. Porque a frase que eu aprendi em 2016 na primeira vez que eu me candidatei com o vereador o povo tem um governo que merece. Se bilheter está do jeito que está hoje é porque ela mereceu porque ela fez para merecer. Então se tem alguém lá que está reclamando que está achando ruim não reclama não porque você fez para merecer foi isso. Ah, mas eu não fiz mas beleza porque se você não fez você poderia ter falado com o seu vizinho com os seus parentes para ter mudado a postura também para não aceitar aquela cesta para não aceitar aquele saco de cimento sabe? Para participar para estudar melhor o seu candidato porque Reinaldo se a gente não se envolver hoje em dia falar de política é chato o pessoal não gosta mas tem que entender pode até parecer utopia que eu estou falando o que vai salvar a nossa população é a política. Nós não temos outra saída que pode consertar um pouco que está aí hoje é a política mas como que é política? Colocando pessoas que queiram de fato fazer política não politicagem. Então é inadmissível algumas coisas que a gente assiste e que a gente vê que não prospera por causa disso. Nós não podemos ficar colocando cabide de emprego para amigo nosso para pessoa nossa gente nossa é complicado fazer um andamento dessa forma. Minha esposa vou fazer a minha culpa a minha esposa entrou na prefeitura ela teve um tempo lá mas assim que eu fui me candidatar eu falei não eu não posso sair candidato e você está aí dentro não é porque é uma questão assim poxa vida como é que você quer fazer uma política de direitos ou você também está errando? Sabe? Então assim ninguém é perfeito ninguém é santo o conservadorismo sabe disso é até bom explicar para as pessoas ser conservador não é ser santo não porque todos nós erramos mas o conservador ele reconhece o seu erro ele pede perdão pelo seu erro e ele não comete mais aquele erro ele busca trabalhar aquele erro ali ele reconhece isso e a gente só vai reconhecer isso aí é buscando a Deus sendo fiel e trabalhando direito sendo honesto com a gente em primeiro lugar para depois ser honesto com os outros então a mudança cultural na nossa cidade precisa acontecer para que a política de fato ela transcorra de maneira honesta de maneira palpável que a evolução vem que a gente tanto espera bacana bom Eric agora sobre essas eleições desse ano aí a gente vê muito as pessoas estão meio assim aéreas com essas eleições houve muita pesquisa aí pela imprensa mesmo né falando uma coisa depois quando você vai colocar na caneta mesmo é outra coisa outra situação outra realidade como você vê essas eleições principalmente essa eleição que é muito importante a eleição federal que vai ter presidente senador governador deputado né então assim não é que ela seja mais importante das outras não todas as políticas todas as eleições são importantes mas essa eleição é um que vai é o carro-chefe que vai dar uma direção aí a nossa nação né como você vê essas eleições e qual rumo que você acha que o Brasil vai tomar daí pra frente Renaldo eu vejo é uma eleição barra guerra não se trata só de uma eleição a gente tem visto o que tem acontecido aqui na América do Sul alguns países vizinhos nossos que foram tomados por comunismo socialismo e a gente tá vendo o que que deu então então o Brasil ele tem oportunidade de nessas eleições aí se salvar sabe e em todos os fiéis então acho que se trata de uma guerra mas não uma guerra né literalmente falando é uma guerra de eleição uma guerra eleitoreira e temos que estar preparados e prontos pra guerrear combater o bom combate porque por mais que a gente tenha essa fé cristã a gente tem que se posicionar você sabe muito bem disso mas se trata de uma guerra e na guerra a gente tem que ir preparado a própria Bíblia fala das armaduras né então a gente tá indo assim eu vejo assim dessa forma a eleição então a participação o envolvimento nessa eleição eu não é só por mim é pelos meus filhos é pelos meus sobrinhos é pela minha família então o cuidado que a gente ter na hora de votar em todas as esferas desde o presidente até o deputado aqui embaixo nós temos que tomar bastante cuidado muita atenção compreender entender o propósito não ficar em cima do muro se posicionar hoje o que tá precisando é isso não adianta e quando eu falo se posicionar não é pra você se posicionar pra atacar não mas pra você se posicionar e não deixar que nada te afete nada mude o rumo daquilo que você tá pensando daquilo que você tá querendo é igual eu falei aqui agora da direita um dos pilares é esse mesmo independente do que vier nós vamos seguir esse caminho porque a gente sabe que ele que é o certo é ele sabe que é o certo não é ele que a gente vislumbra como certo é isso que a gente quer pra nossa família pra aqueles que são os nossos pra nossa cidade pro todo entendeu então é uma eleição importante é uma eleição que vai ser um divisor de águas onde o país pode prosperar num aspecto como é que eu posso dizer em todos os aspectos não vou delimitar nenhum não mas em todos então a gente tem que ter essa clareza tem que ter esse entendimento da importância que é essa eleição agora de 2022 e de quem que a gente vai colocar pra ocupar aquelas cadeiras lá que tanto nos representam e é isso que a gente tem que buscar essa representatividade daquilo que eu quero mas não pensar somente em mim e olhar pro meu umbigo mas olhar pra todos que estão à minha volta é isso que a gente tem que começar a vislumbrar e saber que conforme for o voto que eu tô colocando ali eu posso estar destruindo uma nação inteira que é o que a gente tá vendo acontecer em alguns lugares do mundo que seguiram esses caminhos que eu citei então assim não tô falando que o candidato A ou B é o melhor é o maior mas a gente sabe o que que é certo e tem pessoas que estão ali que estão se colocando eu falo em todas as esferas tanto a presidencial até a deputada que tem uma forma de pensar coerente que tem uma forma de pensar sem ideologia mas voltada pra princípios e valores que eu acho que é isso que vale porque quem tá pautado em princípio e valor não se desvia por nada que não abre mão daquilo ali ele vai até o final com aquilo ali então é isso que a gente tá precisando mas é uma eleição importantíssima e a participação de todos é fundamental porque a partir do momento que você for lá pra UNA mas colocar nulo você se abster daquilo ali você tá fazendo você tá lavando as suas mãos e condenando então não podemos deixar de participar não podemos deixar de atuar porque ela é divisor de águas bacana igual fizemos aí uma enquete nessa última enquete agora é bem básica não teve impulsionamento não teve nada inclusive essa enquete foi feita só com link enviado só pra dois grupos de whatsapp mas assim teve uma votação até bacana teve 348 pessoas dessas 348 pessoas que eu mais assustei nessa enquete é que pra deputado federal teve quase 90% só de votos nulos e esses votos nulos principalmente pra deputado federal eu acho eu fiquei triste porque deputado federal ele traz recursos além de trazer recursos para os municípios eles que vão aprovar criar leis criar projetos criar fazer aprovação de orçamentos então assim é uma é uma função muito importante muita gente hoje tá jogando desperdiçando os votos você acha que tá tendo pouca é o envolvimento Reinaldo pra mim pra mim porque como as pessoas estão tomando ranço da política então não querem se envolver não querem participar e quando a gente se omite o mal prevalece se você vai se omitir meu amigo você pode ter certeza que tem gente que tá pronta pra ir lá e tomar o seu espaço o seu lugar e dar o voto pra quem ela achar que vai ser que vai fazer diferença pra ela seja como for e deputado federal especificamente como você tá citando tem uma importância muito grande olha as leis que esses caras podem fazer uma lei uma canetada que esse homem der lá e for aprovado afeta a gente aqui diretamente então as pessoas tem que começar a ter um discernimento um entendimento de quem elas estão direcionando o voto é igual eu citei que há momentos atrás esse negócio de você trocar seu voto por algo é impressionante como a gente que participou da eleição você sabe disso a parte do banco que você abriu a boca se for ser candidato a fila que vem de te pedir peraí meu amigo não eu não sou banco eu não sou depósito não eu tenho projetos que vão atingir a sociedade onde você mora e vão facilitar as coisas para todos que estão ali é assim que a gente tem que trabalhar agora não me dá um cargo meu portão não sei o que não é assim muito complicado muito complicado cara eu candidatei eu sei o que eu passei teve casas que eu visitei a pessoa chegou para mim e falou assim Rinaldo eu voto em você mas você vai me dar uma vaga lá na prefeitura pelo menos ganhar uns 5 3 mil reais você ganha um salário de 3 mil reais você conseguir e meu voto é seu isso era direto outra coisa também ó fulano de tal veio cá falou assim que eu vou ter um apartamento lá você vai me dar um apartamento também então sim é muito triste cara essa situação é claro que também não somos hipócritas em dizer que se a pessoa chega nesse patamar e é eleita ela precisa de pessoas que vão assessorar de pessoas que vão trabalhar com ela ponto mas não é do jeito que as pessoas estão imaginando é necessário sim mas e tudo também dentro de uma coerência você não pode fazer uma campanha prometendo mundos e fundos você pode até fazer que é igual muitos fazem e aí quando chega lá tem que cumprir o que foi feito porque se não cumprir depois vai ficar mal falado e dá problema e aí que é a hora que o virador fica na mão de quem ainda tem o poder porque se eu não cumprir minha obrigação com quem eu prometi como é que eu fico como é que eu vou fazer aqui embaixo como é que eu vou me reeleger como é que eu vou trabalhar como é que eu vou seguir e aí como ela se comprometeu ela tem que dar um jeito de arrumar o que ela prometeu e pra ela arrumar aí você sabe como é que é eu vou até arrumar mas então esse jogo político enquanto as pessoas não entenderam que o voto delas tem que ser direcionado pra quem elas de fato representam pra quem elas de fato elas se identificam vai ser difícil e a gente sabe que o nosso eu particularmente vejo que é cultural a cultura da cidade tem que amadurecer tem que mudar pra entender que tem que colocar pessoas lá que estejam realmente de fato afim de trabalhar pessoas que realmente de fato tenham projetos pessoas que realmente tenham contatos que vão trazer recursos pra cidade direita a Minas só pra você entender o pessoal entender o que eu tô falando não somos partido político nós estamos incentivando um movimento conservador ok através de um deputado nós conseguimos trazer mais de 200 mil pra cidade um estadual nós que não somos políticos não temos cargos é assim que funciona eu quero o bem da cidade eu não quero o bem seu dela eu quero de todo mundo então eu vou trazer recursos pra todo mundo e aí cabe a quem tá recebendo o recurso fazer essa distribuição é assim que o processo tem que funcionar pelo menos no meu entendimento é assim é isso então a população tem que se conscientizar a população é necessário pesquisar e entender que a representatividade vale muito mais do que uma coisinha ou outra que você vai ganhar porque você ganhou aquilo ali acabou e vai virar as costas e vai seguir o caminho dele cumpriu o que tinha que fez com você o acordo que fez ali tá feito acabou não tem mais nada contigo siga minha vida aqui e como é que você cobra ela depois? sabe? mais ou menos assim nossa, muito complicado inclusive no dia da eleição uma pessoa chegou pra mim mandou mensagem no whatsapp que eu tenho esse áudio até hoje gravado eu disse Rinaldo, eu tô com duas pessoas aqui cada um tá cobrando cem reais de cada um pra votar em você você tem esse dinheiro pra dar? eu disse não não vou dar dinheiro pra ninguém pra votar em mim não então isso é muito complicado a política é muito delicada falar que isso é verdade às vezes dá um ranço de política mesmo a gente cansa um pouquinho a gente entende as pessoas porque elas estão assim e lembrando só frisando que a crítica que a gente faz aqui é a política exatamente não a pessoa exatamente e isso é outro ponto também que às vezes quem chega lá tem dificuldade de entender não amigo gosto de você gosto de conversar contigo se precisar a gente tamo junto aí pra o que for necessário mas a crítica é a política que tá sendo executada não a sua pessoa então essa compreensão também é necessária as pessoas não podem ficar carregando vaidade consigo tá falando de mim tá falando não é a política que você está executando que a gente não tá concordando mas a sua pessoa é uma excelente pessoa eu não tenho que criticar e pra mim a política tem que ser feita dessa forma não atacando o lado pessoal e particular das pessoas não é o projeto que ele não tá executando na forma como ele está trabalhando é assim que a gente vai conseguir por isso que é importante a população ter consciência de quem ela tá elegendo é verdade então é isso aí uma mensagem que você pode dar pra todos que estão nos assistindo aí a última mensagem de hoje não bacana é mais uma vez agradecer pela oportunidade pelo espaço que tá sendo cedido mandar um abraço pra toda a cidade de Ibirité é tô lá à disposição de todos vocês ali um abraço especial pra todo o pessoal da direita Minas e Ibirité que tá acompanhando a gente aí também esse grupo aí que tem abraçado esse movimento tá buscando fazer a diferença trabalhando pelo que é certo pelo que é correto e a gente vai permanecer assim né e todos que estão prestigiando a gente fica o meu abraço aqui precisar estou às ordens mais uma vez obrigado eu que agradeço a sua participação aí pode ter certeza que vai ter muitas coisas aí pela frente né essas eleições você pretende vir a candidatar? eu tive essa proposta eu vi até que meu nome andou participando em algumas enquetes aí também fico grato pela lembrança a gente ainda tá estudando vendo essa possibilidade eu a polícia militar ela tem o seu regulamento então em virtude do regulamento da PM a gente segue ele não sai disso aí né que é uma coisa que o direito da Minas também preza né igual eu tô te falando de princípios e valores então a gente entende o regulamento da PM tô esperando o momento certo se for da vontade de Deus e a gente realmente ver que vai contribuir eu não vejo problema algum mas tô aguardando ainda e se for pra ser vai ser espero que dê tudo certo que você possa ser bem votado também se vier a ser né candidato aí e que Deus abençoe seus passos aí eu tenho certeza que quem ganha com isso aí é a cidade de Ibirité não só a cidade de Ibirité mas solicitado de Minas né é então beleza mais uma vez eu fico muito lisonjeado muito agradecido aí pela sua participação pode ter certeza que nós vamos ter muito trabalho pela frente pode contar sempre comigo tô à sua disposição pra servir da melhor forma possível e a todos vocês cidadão cidadã da nossa cidade de Ibirité eu quero aqui frisar novamente que é muito importante a atuação política é muito importante você envolver com a política conhecer os passos da política conhecer realmente quem são os candidatos aí que vai representar de verdade você ali no na assembleia na câmara dos deputados no senado e principalmente na presidência da república porque tudo isso afeta muito a nossa vida social a nossa vida financeira a nossa vida familiar a nossa vida escolar educacional enfim tudo envolve a política até inclusive a vida religiosa muito é envolvida aí pela política então é muito importante a gente se empenhar mais e conhecer os bastidores entender como é que funciona e não ser manipulado nem como a gente tinha comentado desde o início aqui a questões mediáticas porque fala que isso é verdade muita imprensa ela é vendida muita imprensa gosta mais de quem está pagando mais inclusive tem gente até para ceder uma entrevista eles pagam eles cobram para ser entrevistados pode ver pelos empresários de muitos atletas muitos artistas eles pagam para ter a música tocando na rádio e assim também é a política então é muito importante a gente entender essa questão entender a veracidade de todas as informações e buscar ser franco e concreto nas nossas convicções e não ser levado pela maioria nem pelo que a gente vê nos noticiários então vale aí uma grande reflexão que você possa ter nessas eleições entender que é muito importante o seu direito que você tem garantido aí na nossa constituição que é o direito ao voto então valorize esse poder que está em suas mãos porque a nação o estado a cidade depende exclusivamente de você muito obrigado mais uma vez eu sou o Reinaldo Rodrigues e essa é a sua R2 News você sempre na frente R2 News e essa é a sua R2 News e essa é a sua